Gente, vocês viram que a Regina Volpato vai sair do SBT? Gente, uma mulher foi contratada um dia desse e já tá saindo. Olha, eu não sei o que tá acontecendo com o SBT não, gente. Eu sou SBTista, cubro muita coisa que acontece na emissora aqui, mas de uns tempos pra cá é tanta gente saindo do SBT. Acho que até vocês aí também que devem ter clicado no vídeo aí, ou por curiosidade, ou pra saber, né, mais um pouco sobre a notícia, se vocês já sabem o que aconteceu. Vocês devem estar concordando comigo, né? Realmente tá uma coisa muito desproporcional. Bora comentar um pouquinho sobre a saída dela, gente? Dá uma olhadinha aí, tá? E lembrando, tá, gente, que esse canal aqui fala tudo sobre o SBT, tudo que sai na emissora, tudo que é confirmado, tudo que é rumor, tudo tá aqui. Então se você é SBTista, ou se você quer saber também de outras emissoras, dos famosos tudo, se inscreva aqui nesse canal. A gente tá rumo aí aos 16 mil inscritos. Estamos chegando, graças a Deus. Eu estou aqui, eu trabalhando muito, na minha felicidade, no meu ritmo, pra poder conquistar logo, né? Estamos aí mais ou menos na média de uns 15 mil e 800 e pouco, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo. Talvez você veja depois, já esteja ultrapassando. Mas me ajude a chegar aos 17, 18, 20, 50, 100 pra ganhar minha pratinha. Vamos trabalhar juntos aí, viu? Eu comentando aqui a fofoca e você assistindo. Dá uma olhadinha aí, daqui a pouco eu tô de volta. Hora de ir embora, gente. A Regina Fopato deixará o Chega Mais e não seguirá no SBT em 2025. Meu Deus, que bomba, né? Por que ela entrou no projeto sendo que ela vai sair, gente? Sua saída está marcada para 10 de dezembro, para passar mais tempo com a filha na Europa. Ela ganhou destaque no canal em 2004, apresentando casos de família. Notícias do Natelinha. Gente, perder Regina Fopato, né? É complicado. Por que o SBT não volta com casos de família? É, gente, já que eles têm os direitos. Volta, bota no sábado aí, bota com o programa na linha de shows. E dá pra ela apresentar um formato mais maduro, uma coisa assim, né? Pô, que triste, gente. Que triste, né? O negócio começou ontem. A apresentadora já vai sair. Bem, gente, eu espero que ela seja feliz nessa nova fase da vida dela com a filha dela, né? Fora do país. Quem me dera também, né, gente? Morar fora do país. Acho que até vocês também, né? Queriam morar. Mas, enfim, né, gente? A nossa realidade é outra. Vamos olhar, Calbrito. É outra. É outra, meu amor. Não é essa, não. Mas, enfim, né? Ela tá indo pra ajudar a filha, né? O importante é que ela tá aí próxima da filha, né? Isso é muito bom. Ter esse seio familiar é muito importante. Beijos. Amo vocês. Daqui a pouco eu estou de volta. Trazendo mais fofoca. Trazendo mais informação. Trazendo mais entretenimento, Watson. E tudo mais. Então se inscreve e ativa o sininho. Que daqui a pouco eu estou de volta. Tchau.